Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu tenho a honra de dizer que tivemos um participante do nosso grupo Xtreme Bolado Que saiu na TV Royale Eu ainda não vi a batalha dele, vou ver pela primeira vez a batalha com vocês, galera Nós temos também aqui agora, na nossa loja, deixa eu pegar aqui meu iPad Bolado Temos um baú mágico grátis pra abrir, galera Eu queria pedir a vocês, a galerinha do Clash Royale, a galerinha que assiste meu canal Deixa aquele like, galera, pra ajudar, porque o YouTube tá muito bugado, mano O YouTube tá maldito, tá todo mundo reclamando, um monte de YouTuber tweetando aí Reclamando do YouTube que ele não tá notificando os inscritos dos nossos vídeos que saem E é verdade, cara, se você pegar meus vídeos, sei lá, de duas semanas atrás De Clash Royale, tá com 300 mil, 200 e poucas mil, 200 e poucas mil visualizações E agora não tá chegando a 100, mano O YouTube tá maldito, velho, que raiva Bom, enfim, vamos ver como é que a gente consegue melhorar essa plataforma aí Conversando com os caras ainda é complicado conversar com os caras que a gente tem contato Bom, mas enfim, vamos primeiro, galera, de tudo, assistir a batalha do cara Vamos aqui, TV Royale Ele é o Ralph 04, galera Extreme bolado, ele tá jogando contra o Belsprovit Do Capitano 2.0 A batalha dele saiu a 1 hora e 44 minutos atrás E tá com 200 mil visualizações, mano Isso é muita visualização Olha, tem um cara que saiu 2 horas atrás e tá com 113 3 horas, 190 4 horas, 140 Caraca, velho, todo mundo vem ver o Extreme bolado, o Ralph Parabéns, Ralph Parabéns, cara Vamos assistir agora e vamos ver como é que ficou esse resultado, galera Assistir Beleza, ele tá com um deck de Lava Round Com Dragão Infernal Cemitério Exército Esqueletos E Baby Dragon, cara O cara tá com Morteiro Certeza que o cara vai começar com Morteiro Isso que eu ia falar Morteiro, Relâmpago Cavaleiro Canhão Tronco E Goblin de Dardo Beleza Jogou bem Nossa, velho O Cavaleiro vai distrair muito Esse Dragão Infernal Vai fazer ele dar a volta em tudo, velho Fez o Dragão Infernal dar a volta em tudo Mas pelo menos sobreviveu, né Ele jogou lá um cemitério Jogou um canhão pra tentar segurar Mineirinho em cima do Goblin com Dardo E vai levar a torre Vai levar a torre Levou a primeira torre rápido, cara Levou a primeira torre muito rápido Boa, Ralf 04 Boa, mano Boa, boa, boa E o Dragão Infernal deu a volta no campo todo, galera E continuou vivo E ainda conseguiu dar dano na torre do rei do cara, mano Caraca Beleza, beleza Muito bem Nosso clã é um clã educado, mano Nosso clã é um clã educado Esse morteiro ali Que ele botou, velho Isso é muito chato Isso é muito chato Ainda bem que o Dragão Infernal vai Simplesmente Sugar a vida do morteiro, mano Cara, esse Goblinzinho com Dardo é chato, velho Esse Goblinzinho com Dardo é chato Tá tudo muito fácil até agora pro Ralf, velho Por que que foi pro TV Royale? Tá uma partida boa O Ralf tá representando Ele vai tomar esse dano, de certeza Eu também tomaria Nossa, mas deu 400 de dano, velho Não sei se foi bom ele ter tomado esse dano O Morteiro indo O Lava Round vai direto pra cima do Morteiro Pra atacar essa construção Vai jogar o Baby Dragon Atrás do Lava Round, com certeza Beleza E agora? Mineiro lá em cima Cemitério, mano Beleza, cemitério Mineiro Mineiro agora Joga o Mineiro Boa, moleque Tinha que ter jogado o Mineiro no Goblin Lanceiro Goblin com Dardo Cara, mas tá muito bom Tá muito bom essa partida pro Ralf Beleza Exatamente Detonou o Mega Servo Vai detonar esse Morteiro dele com o Baby Dragon Mago Elétrico Ele vai ficar impedindo o Morteiro de jogar Boa, boa, moleque Boa, moleque É só segurar esses dois cavaleiros aqui E fazer teu ataque pela esquerda Beleza Mineiro e cemitério, velho Mineiro e cemitério vai dar muito bom Mineiro e cemitério vai dar muito bom lá em cima Bom, se bem que ele tem Um Mega Servo lá, velho Joga a flecha Cicla o deck, velho Flecha lá em cima da torre dele, maldito O Mineiro mesmo Isso, isso Flechinha agora Flechinha Cara, ele segurou o Mineiro Do Ralf com o canhão, mano 27 Cicla, cicla, cicla Até voltar o canhão Até voltar o Mineiro a flecha, mano Cicla o deck, cicla Ralf Ah, ele caiu, galera Ele caiu, mano Não acredito Caraca, velho Ele caiu, velho Se ele não caísse, ele detonava Se ele detonasse também, ele não ia entrar na TV Royale Entrou porque a torre do cara ficou com 27 de vida Os brasileiros sempre que entram na TV Royale, galera Entram tomando um sacode Agora não foi culpa do Ralf, mano Foi culpa da internet dele que caiu Caraca, ele ia ficar muito brabo, velho Um dos grandes exemplos da TV Royale Que os brasileiros só entram perdendo lá O KUMP Ele entra direto Muitas vezes Entra na TV Royale Mas sempre a TV Royale dá uma trollada nele Ganhou algumas vezes Mas a maioria que os brasileiros entram é perdendo, velho Que raiva, velho Maldito Poxa vida Eu tô triste pelo Ralf 04, mano Caraca, moleque Beleza, vamos abrir aqui nosso baú Vamos começar abrindo pelos baús grátis Que pecado, velho Mas valeu, valeu, Ralf Colocou nosso clã ali em evidência E tá com 200 mil visualizações em uma hora Isso é, caraca Isso é bizarro, mano Isso é bizarro Tá com mais visualizações do que Batalhas antigas Beleza, mais um baúzinho de prata E agora o nosso baú mágico grátis, galera Vamos abrir Vamos ver o que que vem aqui de interessante pra gente Ouro Gigantossauro Espíritos Lápide Ariete Que eu não uso Tanto que meu Ariete tá nível 1 ainda, galera Ariete Ariete Sei lá Bárbaros de Elite Mosqueteira Bruxa A bruxa que tá nível 5 Que eu não tô upando ela, velho Beleza Beleza Tá bom também Tá muito ruim, não Tá muito ruim, não Vamos fazer uma batalha, galera Pra ver como que a gente sai Deixa eu ver qual deck que eu vou, mano Esse deck aqui foi o último que eu fui, não foi? Foi Cara, eu vou fazer aqui um deck Não sei se eu vou com esse deck Não, eu vou com esse deck aqui, cara Eu vou com esse deck aqui Que pode ser que a gente consiga Tirar algum resultado dele ali Não sei se substitua alguma carta Se deixa conforme está Porque no lugar do mago eu gosto de colocar também O cavaleiro, velho O cavaleiro é bom Mas o mago é bom pra atacar por cima Tropas aéreas A gente já tem o mega servo lá em cima A mosqueteira e o executor Cara, eu acho que eu vou colocar O cavaleiro Porque o cavaleiro ele é muito bom pra segurar a mosqueteira também, velho Ele bate muito rápido Mosqueteira não, perdão Valkyria E a Valkyria gasta 4 E ele só gasta 3 Eu vou colocar isso aí Vamos puxar uma batalha Vamos ver o que vai dar disso aí, galera Beleza Tiramos aqui o Joren Do Alpha Warriors Beleza Boa sorte, mano Joren Cara Vamos esperar o que ele vai jogar Que eu vou fazer meu combo de Corredor E Barbary de Elite Joga em algum lado Pra eu jogar no lado oposto, mano Ele não vai jogar Ele não vai jogar Tá, ele não vai jogar Eu vou jogar então Sou nível 11 também Ficar esperando o cara jogar É sacanagem, né Tá Beleza Cara, eu vou tacar por esse lado aqui Ele vai jogar alguma coisa Não vai jogar nada também Beleza Beleza, maninho Beleza, maninho Jogou bem Jogou bem Jogou bem Jogou bem Jogou bem Mata esse mago, mano Mata esse mago Mata essa valquíria Mata essa valquíria Boa, boa, boa Beleza Beleza Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom 1400 de vida Beleza Agora nós já temos Um lado fixo pra atacar Galera Vamos jogar o Executor aqui Atrás da torre E jogar o Cavaleiro Na frente do Executor Pro Cavaleiro Pegar os golpes Tancar os golpes E o Executor Acabar Jogando o seu machado Por trás, mano O que é bom Eu não sei se eu ataco Tudo por aqui, velho Vai, Executor Mata esse Beleza, beleza Beleza Ele tá guardando a valquíria Pros meus barbos de elite Galera Ele tá guardando a valquíria Pros meus barbos de elite Porque a valquíria Mata os barbos de elite Com uma facilidade Muito grande Muito grande mesmo Tá, eu vou jogar você aqui Droga, velho Que droga, mano Beleza Ele gastou a valquíria, galera Ele gastou a valquíria É hora da gente gastar O nosso barbos de elite, velho Vai, vai, vai Mata essa valquíria, velho Mata essa valquíria Obrigado, Executor Obrigado Vambora Vambora, mano Chegou a hora Chegou a nossa hora Chegou a nossa hora, mano Vai, 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 vai Mais um corredorzinho aqui, ó Comendo pelas beiras Beleza, beleza O corredor simplesmente ignorou O canhão dele Isso é bom, isso é bom Isso é bom E vamos levar a torre dele Vamos levar a torre Vamos levar, galera Levamos Levamos Isso é excelente Isso é excelente Ele não vai ganhar essa Não tem nem Não tem o que ele fazer mais, velho Não tem o que ele fazer Ele vai jogar um corredor Não vai dar dano nenhum Não tem o que fazer, mano Já era Vou até jogar aqui Os barros de elite Vou jogar a valquíria Pra segurar eles Ó Vou jogar um corredorzinho Aqui na torre do rei Só de ruim Beleza, velho Beleza, velho Bom jogo Bom jogo Bom jogo Muito bem Ganhamos um baúzinho de ouro, galera E ganhamos um baúzinho de ouro Bolado Nós estamos aqui com 70 mil gemas, galera Mas é de um vídeo especial Que eu vou fazer aí pra frente Aguardem Se vocês quiserem ver as aberturas De 70 mil gemas A gente gastando 70 mil gemas Deem aquele super like É muito importante Eu agradeço demais Pessoal Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito, muito obrigado A todos vocês que assistiram Aquele super, hiper, mega abraço Fiquem bem